E aí, novata? Eu sou... Você que é a novata da escola, né? O que vocês querem comigo? Eu acho que você precisa de novas amigas. Mas pra isso ela vai ter que dar uma repaginada no visual dela, né? Eu sei muito bem ser a amiga das pessoas certa. Eu conheço muito bem esse tipinho de mulher. Piranha. Olha o que eu vou fazer com ela. Para! Por favor! Lixo. Preciso de uma ajuda? Me deixe em pai. Posso te garantir que eu não sou mais um idiota que quer te humilhar. Obrigada. Não há de quê. Só espera um pouquinho que eu já volto, tá? Eu vou dar uma lição naquelas garotas. Oi, garotas. Oi, gado. Nossa, você é o boy mais lindo da escola. Vem cá, que vocês fizeram com o novato lá na frente. Foi lindo, né? Cala a boca! Vocês acham certo ficar humilhando os outros dessa forma? Vocês deviam ter vergonha na cara! Ela não fez nada de ruim pra vocês darem isso pra ela. Eu tenho vergonha de vocês. Vergonha. Me faz o favor. Não olhem mais na minha cara. Essa garota vai me pagar, porra! Oi, oi! É, desculpa. Eu não perguntei, mas... Qual que é o seu nome? Eu sou filho do chefe da máfia.